Música Dados da pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre indicam um aumento no nível de ocupação no segmento da construção. Em 2017, o número de trabalhadores no setor era de 122 mil, enquanto em 2016 de 120. Mas o número é baixo se comparado a 2012, quando havia 128 mil ocupados. Como nós já estivemos em situação muito mais confortável com uma estruturação do mercado de trabalho, hoje nós vivemos uma situação que ela não é de 2016, mas jamais será de 2010. O rendimento médio do trabalhador decaiu pelo terceiro ano consecutivo. De 2016 para 2017, a redução foi de 13,5%. A pesquisa ainda observou um aumento da informalidade, com mais pessoas buscando a construção para driblar a dificuldade de encontrar emprego. Com rolinhos, cola e cartazes, os alunos do sexto ano do Colégio Santa Inês usaram hoje o muro da escola para promover a paz. Conclusão de um desafio pedagógico que envolveu todas as disciplinas para discutir a superação da violência e a construção de uma cultura de paz. Os estudantes refletiram sobre todas as formas de violência que a gente passa no nosso cotidiano e qual é o seu papel nessa transformação. Então, a partir dessa reflexão, eles entenderam que eles precisavam sair do campo das ideias e levar esse projeto para a rua, para de fato ser um agente transformador da realidade. O trabalho chama a atenção de quem passa pela Avenida Protágio Alves. Na situação que a gente vive hoje, tem que começar muito cedo, né? Essas mensagens foram feitas para as pessoas se motivassem a fazer o mundo diferente. Eu acho que isso que é o que a gente mais quer no mundo. Eu e minha amiga Duda, a gente fez a frase, você já sorriu hoje? Então é muito bom quando a gente vê a pessoa sorrindo, quando a gente dá um abraço na pessoa e percebe que ela mudou. Eu fico muito feliz de poder ajudar e de poder estar fazendo esse projeto junto com meus colegas, incentivando um mundo melhor.